Para incentivar cada vez mais o uso de biocombustíveis no país, o governo lançou medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável de biogás e biometano. A previsão é de que sejam construídas novas usinas com investimentos superiores a 7 bilhões de reais. Ao consumir compostos orgânicos, como lixo, resíduos de animais e restos de alimentos, as bactérias geram o biogás, que pode ser purificado e convertido em biometano, um combustível que pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina dos veículos. Dar apoio à produção desse gás no campo e nas estradas é uma das metas do governo federal. E para demonstrar que é possível em veículos pesados, o presidente Jair Bolsonaro usou um trator movido a biometano e seguiu do Palácio da Alvorada, residência oficial, para o Palácio do Planalto, sede do governo federal. Na cerimônia no Planalto, o presidente Bolsonaro assinou o decreto com medidas de incentivo à produção de biogás e biometano. O objetivo é reduzir as emissões de metano e fazer com que o Brasil ganhe novas fontes renováveis de energia e combustível mais barato. Com a ação, o governo federal dá um passo para cumprir o acordo assinado pelo Brasil no ano passado, durante a conferência COP26 em Glasgow, na Escócia. Na época, o Brasil se comprometeu em reduzir as emissões de gases do efeito estufa pela metade até 2030. O governo federal está criando um mercado regulado de carbono e nós agora anunciamos a criação, dentro desse mercado, de um crédito de metano específico para esses projetos. Será uma receita adicional aos projetos de usinas de biogás e biometano. Também serão construídas 25 novas usinas de biocombustível em seis estados. Com isso, a produção deve saltar de 400 mil metros cúbicos por dia para 2 milhões e 300 mil metros cúbicos de biometano por dia em 2027. Isso é suficiente para abastecer mais de 900 mil veículos leves por ano. O Brasil hoje importa 30% do diesel que é consumido aqui no Brasil. O biometano poderá eliminar essa necessidade de importação de diesel. Se o homem do campo, o sitiante, vai fazer algo para gerar energia, não vai pagar pisco ou fins, tampouco o nosso ICMS. Ou seja, é uma energia, além de própria, ela não tem esse custo elevado na ponta da linha que temos com impostos.